Beijo no ombro, só quem deixa com um corde Beijo no ombro, só quem tem disposição Beijo no ombro, o recalque passa a loja Beijo no ombro, só quem deixa com um corde Beijo no ombro, só quem tem disposição Desejo a todas inimigas vida longa Daquelas vezes a cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos, não se cria e nem faz história Acredito em Deus, faço ele de escudo Late mais alto, que daqui eu não te escuto No camarote, quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou combate, já tô por alto combate Que fica a humildência de recalque O meu desejo